Eu já conversei um pouquinho com a Vânia ontem, né? Pra gente poder interagir, porque ela tem muitos, 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 muitos testemunhos. E a gente gostaria de dar uma focadinha, porque o nosso tempo é curtinho, né? Então, Vânia, é só pra gente resumir e chegar, né? Assim, no ponto principal que a gente quer explorar essa noite. Você nasceu no berço evangélico, conheceu Jesus já mais adulta. Como foi esse início? Sim, bem resumidinho. Bem resumidinho. Bom, vocês me conhecem, eu consigo falar milhões de palavras por um minuto, né? Então, tô bem com 15. Bom, eu não nasci num berço evangélico. Depois de algum tempo, a gente começou a ir pra igreja. Tinha pouco tempo, mas no começo da adolescência, meu pai faleceu. Então, deu uma balançada um pouco na casa, porque minha mãe teve que escolher entre ser a provedora, que é o local do homem, ou aquela mãe amorosa. Só que com três filhos, tudo criança. Meu irmão mais novo tinha três pra quatro anos na época. Então, ela teve que correr atrás da provisão. Então, eu tive uma adolescência muito rebelde, me envolvi com muitas coisas erradas, me envolvi no mundo das drogas, me perdi muito. E eu voltei pra Jesus em 2007. Eu tinha entre 22 e 23 anos. Aí, nesse período, Kiko, você conheceu seu esposo ou um pouco mais à frente? Foi, foi nesse, em 2007, quando eu fui pra igreja, era da Igreja da Renovação, aqui na Vicente Simões, aqui pertinho da gente. Foi onde eu encontrei ele. E foi assim, até foi um preparar de Deus. Que eu lembro que nesse dia, era bem na quarta-feira de carnaval. Eu tinha ido pular carnaval numa cidade fora, eu sempre ia, ficava. E nessa cidade, nesse dia, aconteceu um incidente. Eu estava muito bêbada, muito fora de mim. E aconteceu um incidente. Pra vocês terem noção, que o trio elétrico parou pra chamar os bombeiros pra me socorrer. Tão forte que foi, na hora que eu acordei, minutos depois, eu percebi que tinha acontecido. E eu falei assim, gente, se eu não sair daqui, eu vou morrer. E a igreja onde eu fui conhecer o meu marido, era do lado da minha casa. Só que eu não queria ir nessa igreja. Porque na rua de baixo, era ali o Vicente Simões, onde tinha os barzinhos. Eu falei assim, se o pessoal me ver saindo da igreja, vai tirar sarro de mim. Então, eu tenho que ir pra igreja longe. E nesse dia, saiu eu e uma amiga minha, a gente caçando igreja, procurando igreja. E por incrível que pareça, todas as igrejas da cidade estavam fechadas. Aí eu falei, Ivan, tem que ser aquela mesmo. Tem que ser aquela do lado de casa, a gente vai na miudinha e ninguém vai ver. E foi quando eu fui pra lá e nesse dia eu tava, igual o Martinelli conta um testemunho, né? Ela tava bem destruída mesmo. Bem judiada. E naquele dia, Deus me laçou. Então, aí eu comecei a... Aí eu fui pra igreja. Nesse dia eu me reconciliei com Jesus. Mas aí passou quarta, quinta e sexta. Na sexta-feira eu ainda acabei saindo, fazendo as coisas erradas. Mas quando eu cheguei em casa, aconteceu uma coisa que nunca tinha acontecido. Eu olhei pro espelho e tive nojo de mim. Eu tive um nojo, tive vergonha de me olhar no espelho. Foi quando eu me coloquei no chão e falei, Deus, me ajuda. Agora eu preciso de ajuda e eu preciso sair dessa vida. E sozinha eu não consigo. Aí foi quando eu paguei literalmente com bebida, com droga, com cigarro, com tudo. E foi quando eu conheci o Martinelli. Foi ele que me ajudou muito... No processo. Nesse processo de cura mesmo. Entendi. Aí vocês namoraram. E aí ele ficou doente no processo do namoro, do noivado, não é isso? Não, na verdade, quando a gente começou a namorar, foi quando começou os primeiros sintomas que ele tinha. Mas na época a gente não sabia o que que era. A gente achava que era um problema comum. Fazia um tratamento e curava. A gente casou em 2008. Ele casou bem doente. Tanto que no casamento ele estava, nossa, muito amarelo. Até minha família assustou muito, muito magro. A gente teve que adiar o casamento duas vezes, porque perto do casamento ele ficou internado. Então, a gente teve que adiar. E até engraçado, falando do casamento, cadê o João Pedro? Aquele homem daquele tamanho, ele era um pequenininho. Levou a minha língua, levou a bíblia do casamento. E hoje está tão grandão. Então, a gente casou doente. Foi um casamento... Nos dois primeiros meses do casamento, foi super tranquilo. A gente conseguiu aproveitar, mas terceiro, quarto mês depois, já começou a ter as recaídas da doença. Mas nesse período, você não pensa... Sim, porque humanamente, você já viu ele começar a ficar doente. Até casar, você tinha escolha de sair fora do barco. Você nunca pensou nisso. O que te manteve firme? Porque não é fácil. Já estava no processo. Se você sabia que você teria um peso para levar... Que você tinha ciência. Porque, às vezes, a gente casa e não tem ciência do que está por vir. Você já tinha... Não do tamanho, da proporção, que foi toda a situação. Mas, assim, você já tinha ciência que não eram duas pessoas saudáveis. Já era uma pessoa que já tinha alguns problemas a mais do que normalmente se tem. Sim, quando a gente casou, a gente sabia da... A gente já tinha tido o primeiro diagnóstico, né? O primeiro diagnóstico que a médica deu aqui em Pus Alegre é que ele ia ter três meses de vida. Passou os três meses. Então, a gente falou assim, não, morrer, então não vai. E ele tinha muito altos e baixos. Então, tinha época que ele estava muito bom, vendendo saúde, jogava bola, brincava com a coisa toda, com o pessoal da igreja. Ele era o líder dos jovens. Então, tinha que ter uma disposição muito boa. Tinha uma época que ele ficava muito ruim. Mas, até então, a gente não sabia. O pessoal aqui em Pus Alegre não sabia a causa do problema dele. Então, a gente achava, na hora que descobrir, resolve. Acabou. Aí, no que a gente casou, só depois do casamento, que a gente começou a ver o que estava acontecendo. Porque a gente casou em outubro de 2008. Em 2009, já fez a primeira cirurgia. Já começou o primeiro processo cirúrgico, as internações. Aí, em 2011, que os médicos aqui em Pus Alegre já não tinham mais recurso para ele, que falou, sai daqui, porque se ele ficar aqui, ele morre. Como ele é de Campinas, aí a família dele trouxe, buscou ele e levou ele para Campinas para começar o tratamento lá. Eu estou te perguntando, porque, assim, hoje em dia, as pessoas, elas abrem mão de um casamento, de um relacionamento, por coisas que, assim, para nós, parece que são tão pequenas e algo tão complicado. Por isso que eu te perguntei. É assim, foi sentimento, foi Deus? O que foi que fez assim? Não, eu vou continuar, não importa. Mesmo nesse nichinho, que depois teve coisa mais difícil ainda que você teve que enfrentar, você nunca teve dúvida? Sempre, não, vai curar? A gente vai achar a solução? Está tudo certo? A gente vai superar isso? Parece até clichê, né? Mas eu falo assim, não foi Deus, não foi pessoas, nada, foi amor. Eu falava assim, é amor, eles falam que amor é cego, né? Surdo e imundo, eu falo assim, realmente. Eu não enxergava ele doente, eu não enxergava ele amarelo, eu não enxergava ele magro, ele ficou com uma aparência, assim, realmente, se a gente pegar fotos antigas e mostrar, quem tem o nosso Facebook consegue ver fotos antigas dele, realmente estava na situação, a irmã dele está aqui, acompanhou tudo, a pessoa que pode falar de perto, como que foi a situação. Eu não enxergava isso nele. Mas, assim, a fase mais crítica do nosso casamento foi nesse ano que ele foi para Campinas, porque quando ele começou a ir para Campinas, ele ficava em Campinas dois meses e voltava. Eu tinha que ficar aqui trabalhando, não tinha como eu ficar lá com ele. Mas, em 2011, ele ficou internado em um hospital particular lá. Ele ainda não era paciente da Unicamp, ainda estava em processo de hospital particular. E ele teve uma parada do cardiorrespiratória. E ele ficou em coma muito tempo. E ele começou a ter falências múltiplas de órgãos, e aquela situação toda, o cérebro dele já não estava funcionando tão bem. E ele tinha um quadro chamado encefalopatia, que é um quadro de quem tem problema de fígado, que dá realmente uns problemas na parte neurológica. E, quando ele voltou desse coma, em 2011, ele voltou totalmente debilitado, voltou na cadeira de rodas, ele não andava direito, não se movimentava, tinha que fazer fisioterapia para tudo, para falar, para comer, começou a usar fralda, porque ele já não segurava, não conseguia segurar as necessidades. E ele perdeu a memória. Então, ficou uma fase difícil, assim, que juntou a encefalopatia, que deixava muito nervoso, e a perda da memória. E eu queria ficar com ele lá, e ele não me aceitava. Ele falava assim, eu não sei quem você é, some da minha frente, não quero você. E, para mim, essa fase foi a mais difícil. Porque a gente, como escosa, quer ficar do lado, eu me sentia impotente, eu me sentia inútil. Aí, isso foi em maio de 2011, quando deu o mês de junho, julho, mais ou menos, o médico liberou ele voltar para Pozo Alegre. Aí, a gente voltou, ele voltou para Pozo Alegre, para vocês não serem, quando a gente casou, a nossa casa era linda, aquela casinha de boneca, primeira casa. E, quando ele começou a ir para Campinas, a gente teve que desfazer da nossa casa, porque a gente trabalhava, ficou eu e o pai dele trabalhando aqui, e a mãe dele lá, tudo o que a gente tinha, a gente mandava para eles, porque era remédio, era alimentação balanceada, alimentação diferente. Então, a gente mandava tudo, então, a gente teve que desfazer da nossa casa, tudo bonitinho, lindo, novo, que a gente preparou, eu tive que vender, nem vendeu, vendeu, dei tudo, dei tudo. só fiquei com algumas coisinhas, e a gente foi morar no quarto da casa dos pais dele. Então, assim, para quem tinha uma casa linda de boneca, que quando você é escasa, você monta o enxoval, você monta tudo, a gente foi morar no quarto da casa do pai dele. E ele voltou para Pozo Alegre, quando ele voltou para Pozo Alegre, ele não aceitava ficar comigo no quarto. Eu tinha que ficar com ele na sala, eu deitava, ele deitava no colchão, no chão, e eu deitava no sofá. Ele também não queria deitar na cama junto comigo. E eu fazia carinho nele, para poder dormir, ele falava assim, tira a mão de mim, eu não sei quem você é. E aquilo ali foi me machucando, foi me maltratando, e aí eu cheguei um dia, ajoelhei nos pés da cama, e falei assim, Deus, o casamento, quando eu casei, o senhor falou que é até que a morte o separe, né? Então, assim, então, amém, que seja até a morte o separe, mas eu não amo mais ele, eu não sinto mais nada, não tenho desejo para ele, então eu vou manter esse casamento pelo senhor. Ou o senhor leva eu, ou o senhor leva ele, para que resolva isso. E isso era mais ou menos no mês de outubro, aí foi passando, novembro, dezembro, a gente foi empurrando, e ele naquela situação, quando foi janeiro de 2012, eu fui numa conferência em Varginha, chama Encontro com Deus, Encontro face a face com Deus. E é um trabalho muito bonito que eles fazem, também é da Igreja Batista, e eles fazem um trabalho muito bacana, onde você fica isolado no local lá, e a administração das seis da manhã à meia-noite, você não para nem para respirar. Então, e quando a gente chegou lá, eu lembro, no meu casamento, o bispo Maurício, que é da Água Viva, ele fez o casamento, ele falou assim, se um dia você, cônjuge, estiver num problema no seu casamento, dobra os seus joelhos no pé da cama, e pede para Deus um amor dobrado pelo teu cônjuge, eu tenho certeza que Deus vai dar esse amor dobrado. E eu lembrei dessa palavra, que foi no meu casamento, aí eu, quando eu cheguei lá, o pastor pegou, falou que já fez a abertura, falou assim, pede algo para Deus, mas algo que, não seja material, seja algo para você. Aí eu pedi para Deus, Deus, eu quero um amor dobrado pelo meu marido. E passou, isso foi sexta, foi sábado, quando eu acordei de domingo, sábado para domingo, eu estava, nossa, queria ver ele de qualquer jeito, eu precisava ver ele, eu precisava conversar com ele, mas tudo acontece, né? Aí, foi até interessante, quando acaba o evento, a gente recebe as cartas, as pessoas queridas, e tal, e eu feliz da vida, achando que havia uma carta dele, e nada. E na hora que o nosso pastor foi buscar a gente, aí eu falava assim, pastor, eu estava meio estranho, eu falei assim, pastor, cadê meu marido? Pastor Wesley, cadê meu marido? Cadê meu marido? Cadê meu marido? E nada, ele não respondia, eu percebi que alguma coisa estava errada. Eu falei, se eu preciso falar com ele, eu preciso ver ele, ele virou, calma, eu falei, fala. Aí ele sentou comigo, ele respira, eu falei, o que aconteceu? Ele falou assim, deixa eu chamar ele de Zé, né? O Zé, ele passou mal, a gente teve que levar ele no hospital, ele está com pneumonia, ele está internado na Unicamp, está internado em Campinas de novo. Falei, pronto, agora eu estou apaixonada de novo, vai morrer, eu não quero, morre agora, Deus, calma. E aí, naquele desespero, aí voltei para Pousa Alegre, e aí eu não conseguia falar com ele, aí dias depois eu consegui falar, ele voltou para Pousa Alegre, e aí ele já estava mais, já estava me aceitando melhor. Então, aí a gente foi passando esse processo, quando chegou em fevereiro, ele acordou assim, de madrugada, assustado, e falou assim, acorda, foi o quê? Foi se eu sonhei com o nosso casamento. Glória a Deus. Então, para mim, assim, foi maravilhoso, porque eu já estava naquele processo de cura, ele voltou a lembrar da gente, e quando ele, aí quando foi em maio de 2012, ele começou, foi, a gente foi chamada para receber o primeiro transplante, ele falou para mim, eu quero que você vá comigo, eu quero que você cuide de mim. E você disse que Deus prepara tudo, eu trabalhava em uma empresa, eu falei para o meu chefe, eu preciso ir para Campinas, cuidado, meu marido, ele falou assim, vai e volta quando ele estiver melhor. E aí a gente foi, em maio ele recebeu o primeiro transplante, teve que fazer, quem conhece nosso testemunho sabe todo o processo, ele fez o segundo transplante, aí foi até engraçado, quando ele acordou, depois de uma semana do segundo transporte, a primeira coisa que eu fiz, eu perguntei, você lembra de mim? Ele, não, sim, aí foi um processo, assim, de cuidado, eu tive a oportunidade de cuidar nele, a gente só voltou para o Paz Alegre em julho, você vê que Deus preparou tudo, porque nesse período, eu fui promovida na empresa, quando eu voltei, o meu chefe devia umas duas férias para mim, dois anos de férias, ele falou assim, não, Vânia, eu não vou, eu falei para ele, desconta isso daí nas minhas férias, ele falou, Vânia, não vou descontar, você que está precisando de dinheiro, eu vou pagar as tuas férias, e ele pagou essas férias, que não me descontou nada, então, assim, foi tudo um trabalhar de Deus, e às vezes, assim, a história, muita coisa aconteceu, a gente foi contar com os detalhes, e às vezes as pessoas perguntam assim, nossa, Vânia, mas passar por tudo isso, e por que passar por tudo isso? Aí tem um versículo, que é o versículo do amor, que a gente fala, deixa eu pegar aqui, que é lá em Coríntios, primeiro Coríntios 13, 4, 7, que fala, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se mangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor, o amor não se alegra, com a justiça, mas se alegra com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, então, o melhor da gente ler um versículo, a gente viver o versículo, e hoje eu falo assim, por que que eu aguentei tudo isso? Porque o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, foi bom? Eu falo assim, na carne não foi boa, mas o espiritual foi muito bom, porque eu tinha acabado de me converter, quando a gente casou, eu tinha menos de um ano, de ter voltado para Jesus, e depois eu falo assim, me converter, porque quando eu era adolescente, eu ia na igreja, porque minha mãe me levava, eu lembrei da palavra do Filemon, na igreja, que eu ia para a igreja, porque minha mãe me levava, eu não ia para a igreja, porque eu queria ter um encontro com Deus, e eu tive esse encontro depois, e foi bem no meu começo de conversão, então, essa fase que eu passei, foi bom para mim, porque eu pude conhecer Deus, eu pude conhecer o cuidado de Deus, eu pude conhecer o que que é milagre, o que que é o tempo de Deus, porque a gente fala assim, espera o tempo de Deus, e eu pude aprender esse tempo de Deus, de uma forma tão maravilhosa, um dos modos é minha filha, meu marido, ele é estéreo, ele ficou estéreo, por corrente todo esse problema, a gente queria muito ter filho, eu fiz várias tentativas de engravidar, não conseguia vários exames, chegou ao ponto de 4 de janeiro de 2016, o médico falou assim para a gente, Vânia, não tem como mais fazer a inseminação, eu ia fazer a inseminação, eu ia pegar a esperma dele, o médico falou assim, a gente coletou, ele fez o espermograma, não consegui achar nenhum esperma vivo, eu falei só, a gente vai ter que comprar um esperma no banco de esperma, a gente foi para São Paulo, para ver o tratamento, só a compra do esperma é em torno de 80 mil, fora o tratamento, então ia ficar em torno de uns 7,30, 7,40 mil, eu falei, nossa, eu vou estar pagando, eu vou estar na faculdade, eu estou pagando a geração da minha filha ainda, não tenho condições de fazer isso, isso foi no dia 4 de janeiro de 2016, aí eu voltei para o Osalegro, falei para o meu médico, falei assim, doutor, não tem como, quantos esperma precisa para poder engravidar ali? Um, eu falei assim, então esse um vai aparecer, aí passou janeiro, passou fevereiro, quando ficou março, eu comecei a passar mal, tal, tudo, quando eu vejo, começo a passar mal, vou no, compro um teste de farmácia, aí a gente faz, fazer o teste de farmácia, quando vê, deu um risquinho só, aí eu fechei meu olho, falei assim, Deus, chega, eu já perdi as contas de quantos testes eu fiz, dava negativo, eu falei, chega, esse é o último, tira de mim esse desejo de ser mãe, porque isso está me machucando, eu cheguei ao ponto de montar um quarto de bebê na minha casa, tinha tudo, tinha tudo, até o berço foi, Flavinho, que me deu, eu tinha tudo lá, e eu falei assim, Deus, isso está me maltratando, está me machucando demais, para quem passa por isso, sabe como é, aí, quando veio, quando eu abri o olho, eu vi dois risquinhos, eu falei, não acredito, uma coisa dessa, aí gritei, meu irmão, nem tive coragem de contar para ele, gritei, meu irmão, meu irmão morava na casa de cima, eu falei assim, vem aqui, vamos comigo, resolve isso daqui, aí no outro dia cedo, ele já me levou para fazer o exame, quando eu peguei o exame positivo, eu falei assim, gente, e eu carrego comigo uma palavra assim, que eu ouço muito do pastor Felipe Valadão, Deus não está demorando, Deus está caprichando, e Deus caprichou assim, de forma tremenda, eu tive uma gestação super tranquila, a minha menina hoje está com cinco anos, ela nunca teve nada de problema sério, e no começo, quando a gente engravidou, os mestres da Unicamp, ficou desesperado com a gente, fez uma bateria de exames comigo, quando ela nasceu, virou ela de ponta cabeça, porque ele tem medo de ter algum resquício do Zé Roberto, e passar para ela, e graças a Deus foi nada, então assim, a lição que eu tenho de tudo isso, Deus cuida da gente em cada detalhe, para mim foi muito bom, como uma pessoa que conheceu a Deus verdadeiramente, em tão pouco tempo de evangelho, às vezes tem gente que está na igreja tantos anos, e não tem essa experiência, e no casamento, eu falo assim, a gente teve um amadurecimento tão grande, nós dois, que acho que a gente levaria uns 30 anos, não chegaria a amadurecimento que a gente tem hoje, a gente briga? Muito, a gente está brigado, gente, brigamos feio ontem, dormir virado um para o outro, hoje estamos tentando fazer umas pás, quase que eu liguei para você, Patrícia, não tem mais condição de eu fazer isso, porque eu estou brigada, mas assim, tem gente que pergunta para a gente, quando a gente está dizendo, nossa, vocês não brigam, vocês devem ser blindados, eu falei, pelo contrário, a gente só não bate um no outro, mas é crente, porque se tivesse a arma, dera uns tiros, pastor, mas assim, só que a gente aprendeu que, não é coisa boba dessa que vai fazer a gente separar, hoje a gente vê casal, como você falou no começo, por tanta coisa boba separar, e eu falo assim, a gente passou por tanta coisa, que eu acho que se a gente separar hoje por causa da boba, eu acho que o povo vai bater na gente no meio da rua, porque o casamento é muito além disso, o casamento é uma união que Deus criou, tão perfeita, que é duas pessoas imperfeitas se unindo para tentar criar uma união perfeita, e a gente consegue isso com cumplicidade, com respeito, com amor, amor acima de tudo, porque o amor, gente, você pode comer farinha com arroz, com sal, que o amor faz com que a gente suporte tudo isso, a gente vê o amor de Deus por nós, é o maior exemplo que a gente tem de amor, então é isso, um pouquinho da minha história. Bom, a gente disse praticamente tudo, e assim, o que eu tirei para mim, eu creio que as irmãs têm, cada uma pegou uma parte, porque são vários detalhes, e cada coisa, eu tenho certeza que você falou, tocou de uma maneira em alguém aqui, é que assim, o Senhor permite situações, mas é para a glória, é para o reino, porque Ele não deixou você abatida, Ele permitiu que acontecesse coisa na vida de vocês, mas em todo momento Ele sempre mostrou, estou aqui, aguenta mais um pouquinho, vai passar, e lá na frente, aquilo que você sonha e deseja vai acontecer, como o milagre da sua filha, que não precisou gastar 130 mil, ela veio do método natural, graças a Deus, veio pelo amor, e assim, mostrando que o Senhor tem o tempo dEle, para tudo, e que Ele passou pelo deserto, passou por Samaria, mas não está na glória, porque a gente não está na glória ainda, a gente tem que viver, então, cada dia, a gente vai vencendo o seu próprio mal, como diz lá em Mateus, mas o Senhor nos dá força, nos dá graça, e mostrando a verdade, o negócio que você falou, a gente briga, para achar que é assim, igual novela, que acaba quando tudo dá certo, por quê? Porque não quer mostrar que não é assim, não é nessa forma que funciona, é a realidade, que é vencendo todos os dias, a gente precisando sempre, de permanecer firme na fé, que o Senhor nos dá no apoio, sustentação e graça. Amém. Amém. E só uma coisinha, para encerrar, uma das formas que eu passei vencendo tudo isso, até um conselho que eu dou para vocês, dificuldade todo mundo passa, problemas todo mundo passa, pode ser no casamento, na doença, qual for, o Martinelli, quem conhece o testemunho dele, foram oito anos, lutando contra a doença, hoje ainda tem limitações, mas assim, no casamento e tudo mais, como que eu venci, eu começava a olhar lá na frente, a vitória, o lado bom, a gente viajando, a gente curtindo, a gente brincando, e aquilo ou outro, e parava de olhar a doença, parar de olhar o problema, então eu falava assim, eu tenho certeza, porque a palavra fala, que o choro dura uma noite, mas a alegria vem para o amanhã, o amanhã pode demorar um ano, dois anos, dez anos, o que for, se você permanecer, vai vir, vai vir de uma forma tão sobrenatural, que você nem vai lembrar os tempos ruins, então assim, aguenta, espera, chora, mas você pode ter certeza, que essa alegria, esse sorriso verdadeiro, vai vir, com toda certeza. Amém, eu agradeço, você ter exposto, um pouquinho da sua história para a gente, e agradeço o convite, de mais serrar, já estourou um pouquinho do horário, eu tentei, mas eu não tinha como interromper, amém, obrigada. Obrigada.